Olá, pessoal! Hoje eu tô de volta para a nossa terceira aula do curso de alfabetização e nós iremos continuar os planejamentos, essa semana é a terceira semana de planejamento. Antes da gente continuar, eu vou sortear o nome da outra professora com a qual eu vou bater um papo. Essa semana eu bati um papo com a professora Juliette, do Rio de Janeiro, foi muito bacana. Posteriormente, eu vou colocar no ar alguns trechos do nosso bate-papo, porque talvez as dúvidas da professora Juliette sejam as suas. Então, vamos sortear a professora dessa semana. Eu vou conversar com a professora Juliana Miranda, eu vou entrar em um papo essa semana para a gente marcar um horário. E se você quiser conversar comigo, botar um papo, deixe seu e-mail aqui nos comentários. Então, vamos começar a aula de hoje. Vamos iniciar a terceira semana na sala de alfabetização. Vamos voltar aos objetivos, porque é importante a gente saber por que nós desenvolvemos algumas atividades. Eles permanecem praticamente os mesmos da semana passada para essa semana, que é desenvolver as capacidades para ouvir e discriminar letras e fonemas através da leitura do alfabeto, estimulação da consciência fonológica, da consciência silábica. E essa semana a gente vai introduzir a estimulação da consciência de palavras. A consciência de palavras é bem fácil para crianças de seis anos, mas eu estou colocando aqui que, inclusive, professores podem desenvolver esse tipo de atividade na educação infantil, né? E também a gente não sabe se, no primeiro ano do fundamental, essa consciência foi estimulada antes. Então, é bom fazer algumas semanas, algumas vezes, para ver se as crianças têm essa consciência ou se ela precisa ser desenvolvida. Então, a gente vai aproximar as crianças de escrita, continuar estimulando a leitura independente. E nós vamos retomar as vogais e as letras apresentadas na semana passada e também iremos introduzir algumas novas consoantes. Bom, no primeiro dia eu vou continuar deixando aqui, gente, rotina, combinados, leitura diária, leitura do alfabeto. Isso, como sempre, precisa ser feito todos os dias, então eu não preciso mais nem falar, mas eu vou sempre deixar aqui. Então, para a segunda-feira, o primeiro dia, eu proponho a retomada das vogais, contem a história de novo, façam algumas atividades, porque as crianças, elas possuem desenvolvimento diferente. Tem algumas crianças que se desenvolvem e compreendem muito mais rápido, outras demoram um pouquinho mais. Então, é bom garantir que todas as crianças, nesse primeiro mês, saibam as vogais, saibam todas as consoantes. Então, vamos retomar o que precisar, toda semana, para que você garanta a aprendizagem de todos. Então, eu proponho atividades com letras móveis, eu fiz um vídeo sobre esse assunto, como utilizar letras móveis. Façam brincadeiras, retomem brincadeiras, façam brincadeiras orais, o que precisar, ok? E também, se tiver um tempinho sobrando, então, são bingo de letras, atividades com nomes, e todas essas outras atividades aqui, que eu já falei sobre elas na aula anterior. Para o segundo dia, nós vamos introduzir a consciência das palavras. Então, eu vou mostrar para vocês, aqui no próximo slide, como desenvolver essa consciência, através de algumas brincadeiras. Também faremos a introdução da letra H. Retomem a história do H, aquela que ele não tinha som, que ele junta com o L, forma o LH e o NH. Eu vou postar essa semana, acredito que até quarta-feira, o vídeo animação sobre a letra H. Então, utilizem esse recurso, a hora que vocês puderem, para reforçar a aprendizagem das crianças. E aí, atividades diversas, listas, o que for necessário, tá? A atividade de consciência de palavras, que eu proponho para essa semana, é a seguinte. Você vai escrever uma frase pequena, pode ser quatro palavras, em diferentes pedaços de papel, tá? Então, a frase aqui é, a menina é bonita, mas você vai misturar essas palavras. Aí, você chama quatro crianças, e entrega para cada um deles um pedaço de papel. Com essas palavras. E aí, você diz assim, olha, vocês juntos vão formar uma frase. Eu quero que vocês descubram qual é a frase que vocês precisam formar. Se eles não souberem ler, você pode dizer para eles, olha, a sua palavra é menina, a sua palavra é é, a sua palavra é bonita, e a sua palavra é a. E deixa com que eles conversem, e montem a frase. Aí, vocês peçam para que eles, depois de pensarem e elaborarem a frase, venham até a lousa e mostrem para os colegas, a frase que eles formaram. Então, cada criança pode segurar um pedaço do cartaz, e mostrar para os amigos, a menina é bonita. Então, vocês formem várias frases dessa maneira, e façam diferentes grupos, com quatro crianças. E todos os grupos vão apresentar as frases que eles fizeram. Trabalhem com a família silábica, né, da letra H, mostrando sempre que o som que vem aqui é da segunda letra, que o H não tem som, e façam as atividades que vocês considerarem necessárias. Para o terceiro dia, na quarta-feira, a gente trabalha a consciência silábica. Eu falei muito da consciência silábica, no planejamento da segunda semana. Então, se você ainda não assistiu esse planejamento, volta lá. E a consciência silábica, você pode trabalhar aqui com jogos orais, se você achar necessário, ou então, com um papel mesmo. Eu acredito que os jogos orais, são extremamente eficazes. E aí, tanto faz se a educação infantil, ou o início do ensino fundamental, o trabalho com a consciência silábica, precisa acontecer. A introdução de mais uma letra aqui, a letra J, e aí, atividades diversas, sobre a letra J. Que é a apresentação da família silábica. E é uma atividade que vocês podem fazer. Já mostrei atividades como essa, no planejamento anterior. Então, vocês apresentam várias figuras, e peçam para que as crianças pensem sobre o som inicial delas. Que o som tem que ter o som da letra J, que é o som J. E aí, as crianças circulam, e você pode fazer uma lista com eles, das palavras que eles circularem. No quarto dia, eu vou propor aqui, o trabalho de novo, com a consciência de palavras. Dessa vez, a gente vai descobrir o espaçamento, entre as palavras, através de uma brincadeira, que eu vou mostrar aqui para vocês, no próximo slide. Também haverá a apresentação da letra L, e atividades variadas com a letra L. Então, a atividade que eu estou propondo aqui, para o espaçamento de palavras, é bem parecida com a anterior. Você pede, então, para que cada aluno, você pode, inclusive, utilizar as mesmas frases que você utilizou na atividade anterior. Você dá os quatro pedaços de papéis para quatro crianças diferentes, e vai pedir para que eles montem a frase, façam a sequência da frase. Assim que eles fizerem, você vai fazer com que os alunos fiquem um atrás do outro. Então, você pode colocar, por exemplo, A e menina, uma criança atrás da outra, e E e bonita, uma criança atrás da outra. E aí, você vai pedir para que eles falem, em voz alta, a palavra que eles estão segurando, ao mesmo tempo. Então, você fala, um, dois, três e já. E as crianças vão falar, A menina, uma ao mesmo tempo. Então, elas vão ver que essas palavras estão se acumulando. E quando as palavras se acumulam, a gente não pode ouvir perfeitamente o que eles estão dizendo. Por isso que precisam existir espaço entre as palavras. E fazer esse tipo de atividade é muito importante. Por quê? O que acontece? Algumas vezes, quando as crianças não têm a consciência das palavras, e elas começam a escrever, elas escrevem tudo junto, exatamente porque elas não sabem que precisa existir um espaço ali. Elas não têm essa consciência ainda. Então, lá no segundo ano do ensino fundamental, a gente precisa fazer atividades de segmentação para que elas comecem a separar as palavras. Mas se você trabalhar essa consciência agora, mesmo antes delas aprenderem a ler e escrever, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, quando elas iniciarem a escrita, quando elas começarem a escrever, elas não terão esse tipo de problema na escrita. Elas não terão problemas com a segmentação das palavras. Uma outra atividade que você pode fazer no papel é você colocar, então, uma frase para as crianças e pedir para que eles pintem aqui, o espaçamento entre as palavras. Então, olha, ah, espaço, vamos pintar. Professora, espaço, vamos pintar. Para que você vai reforçar com eles essa necessidade. Então, aqui a apresentação da família silábica da letra L. E mais algum tipo de atividade que vocês podem fazer com eles. Então, olha, um laço, a gente precisa fazer Lá. Quais são as letras que a gente precisa para fazer Lá? Olha, minha língua vai lá no céu da boca. Lá. Depois eu falo A. Então, as duas letras são Lá. No quinto dia, a gente introduz a letra M e aí faz diversas atividades. E eu estou propondo aqui também a brincadeira de estrava para vocês nunca esquecerem dela. Então, mesmo que vocês queiram realizar essa brincadeira em dias anteriores, em um dia que eu não propus aqui, façam. Porque ela ajuda muito no desenvolvimento da consciência fonológica. Essa é uma habilidade que a gente está querendo desenvolver para impulsionar a aprendizagem da leitura e escrita. E aí, então, a família silábica da letra M. E a letra M, como eu já falei para vocês, ela é muito fácil de ser memorizada para as crianças. Porque a gente pode fazer uma onomatopeia. Então, façam com ele, gente, vamos meditar. Olha, quando a gente medita, a gente faz hummm... Esse é o som da letra M. Então, todas as vezes que vocês ouvirem hummm... Vocês sabem que ali vai uma letra M. Isso ajuda muito. Então, eu volto a sugerir esse tipo de atividade. Coloquem três figuras para que eles tentem descobrir as palavras que se iniciam com o mesmo som. Volto com esse slide aqui só para reforçar a necessidade da escrita diária com eles, tá? Façam as listas. Assim como eu ensinei lá no primeiro slide da primeira semana, as listas são importantes. Elas precisam estar em todas as atividades diárias que vocês farão com os alunos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das atividades que eu propus para essa terceira semana de aula. E se vocês estiverem gostando dos planos de aula que eu estou postando aqui, por favor, deixem o seu joinha, o seu comentário, porque essas ações vão ajudar no crescimento do meu canal. Eu desejo muito sucesso para vocês em sala de aula e eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!